Nessa última Cash Cup Solo, uma pessoa que foi super bem na final foi o Cauê, que pegou duas vitórias. Como a minha própria gameplay dessa Cash Cup Solo foi uma bosta e eu não vou nem usar a gameplay, hoje a gente vai analisar essas duas partidas que ele venceu pra ver se eu aprendo alguma coisa sobre Fortnite. E logo aqui no primeiro drop, ele tá caindo em bosta e choroso, que era o mesmo lugar que eu tava caindo na Cash Cup passada. Ele já conseguiu aqui um lootzinho bem padrão. E enquanto ele tá aqui picaretando os matches, não se esquece de me apoiar na loja dando código de loot que você vai me apoiar demais se continuar preso inscrito. Hum, olha só, interessante, me parece que o Cauê é um jogador que prefere levar a charge ao invés de levar a pump. Se fosse eu, certamente ia dropar essa charge azul aqui pela pump cinza, mesmo sendo cinza eu prefiro. E aí a gente viu ali que tinha um jogador na casinha, ele acabou guivando, ele tá jogando essa partida daqui como se fosse uma screen endgame. Após encontrar aquele carinha, ele veio em direção a fontes salgadas. E olha só, já encontrou mais um jogador. Meia volta total, ele tá realmente jogando esse lobby como se fosse uma screen de endgame. Qualquer lugar que tem jogador, ele só tá dando meia volta e vai na direção oposta. Riftzinho em direção às montanhas. Tem dois porta-fortes gigantescos ali, mas sei lá, não sei se deve ter alguém dentro daquele porta-forte não. Tinha, só que tava marotado. Ele não deu nem bola, cara. Tá vindo aqui em direção a sul do mapa. Então pra mostrar aqui a rotação dele, ele caiu aqui embaixo, subiu pra fontes, desceu em canil, pegou o rift e agora ele tá aqui, ó. Tudo isso enquanto tem uma pistola no inventário, uma bazuca de cura e dois bis. Tá sendo uma partida bem modesta. E olha só, tinha um jogador vendo ele. Ele podia atacar se quisesse, mas vai deixar ele em paz. Então, por enquanto, o Cauê tá só aqui farmando o metalzinho. O que me revela que ele não tá ainda muito preocupado com o item de rotação. Ele não tá muito preocupado com não ter o grappler. O objetivo aqui principal dele tá sendo ficar full metal. Não ficou exatamente full metal, mas ele upou a shotgun dele pra roxa. E antes mesmo de farmar o metal que ele gastou na shotgun, ele já tá vindo aqui em direção a pântano gloop. Olha o cara molhando ele. Olha só quem era, menor. Era o Heise. Se esses dois aqui decidem fightar, a fight não termina nunca. E cara, realmente, o Cauê não tá muito preocupado com a situação de jogo dele. Ele tá no meio da terceira zona, daqui a pouco vai abrir a quarta. Ele ainda tá no meio. Ele não tá full metal ainda. Ele tá só aqui com a shotgunzinha pistola. Bazuca de Uru e Big. Tenho nem ideia de como que ele vai fazer pra rotar o início desse endgame. Mas a gente vai descobrir. Beleza, a quinta zona apareceu e ele continuou dentro. E aqui pelo mapa a gente consegue ver como é que tá o confete desse mapa, cara. É muito jogador pincelado pela região, mas a gente vê que tem uns lugares que tem menos. Por exemplo, aqui nessas árvores tem menos jogador. E aqui, perto da ponte, não tem quase ninguém. O que é um lugar até interessante, porque aqui tem uma elevaçãozinha, que é um lugar muito bom pra fechar a base se a sexta zona fechar pra cá. E a gente vê, é claro, que a maior parte das pessoas estão em Pântano Gloop, onde tem cura extra, e também aqui no Bosque Choroso mesmo. Todo mundo sentadinho numa base, só esperando o endgame chegar. E olha, só a sexta zona fechou pra sul. O Cauê ainda tá aqui só dentro da base. E como ele tá bem perto da borda, né, ele pode dar uma atrasadinha se ele quiser, mas não vai não. Ele foi um dos primeiros a entrar dentro. E chegou assim que ele percebeu que o cara de trás tava editando nele. Por enquanto, jogo super, super safe. Os dois jogadores que ele encontrou, ele guivou na hora, pulou no primeiro rift que ele encontrou, e fechou uma base no centro da quarta zona. Agora ele tá dentro da sexta zona e tá só esperando o endgame. Ele não fez literalmente nada, além de pegar o primeiro loot do jogo, farmar um tantinho de matchs e fechar numa base. Foi só isso que ele fez, foi muito simples, foi um jogo muito simples. Até agora não teve nada de match. E vamos ver pra onde fecha. Ele tinha um markerzinho aqui pra ver se dava sorte, mas não deu não. E a zona tá lá pra oeste. Vamos ver, ele já marcou aqui a borda, usou a bazuca e pegou velocidade. Hum, carinha de snipers mirando nele. Vai pular no carro? Pulou no carro. Nossa, esse carro daí vai dar dano nele, isso é louco, cara. Se alguém dá dois tiros nesse carro aí, ele explode e você toma dano. Meu Deus. Meu Deus. E tá indo, tá? E tá indo, tá? Cada um tão preocupado com o seu próprio jogo que ninguém olha pro carro dele. E aqui ele já consegue fechar uma base de pedra. Mano, que doideira. E agora ele vai fugir o carro. Uh! Quase, hein? Dá pra derrubar esse cara, hein? Será que derruba? Derrubou. Uh, que risco. Meu Deus do céu. Você é louco, Cauê. Tá maluco, cara. Mano, Cauêzão. Tem um jeito mais prático de você derrubar esse cara. Deixa eu te mostrar. Olha só. No momento em que esse cara fechou a base, o Cauê não sabia que tinha essa parede de metal aqui. E se tivesse, não seria suficiente o que eu vou falar agora. Mas vamos considerar que não tivesse essa parede daqui e o cara tivesse apenas conectado nessa lateralzinha da base. Como que você desconecta de uma forma segura que você não tem que editar todas as suas paredes? É assim, ó. Você vai editar essa parede daqui na metade. Daí, você vai editar o piso aqui também na metade. E aí, por esse buraco do piso, você vai editar o cone no sentido contrário. Ou seja, tem aqui os quatro quadrados. O piso, você vai editar aqui e aqui. O cone, você vai editar aqui e aqui. Porque aí o piso vai ficar aberto, vai fazer um buraco aqui, certo? E o cone vai ficar em formato de rampa. Apenas conectado aonde? Nessa lateralzinha. Que já não tem mais como conectar no piso. E já não tem mais como conectar na parede. Se ligou? E aí, a base inteira do cara quebra. E aí, você pode fazer aqui um bercinho pro cara cair. Mas é claro, como tinha essa parede, aí você tem que fazer uma alternativa. Editando Doritos aqui, Doritos aqui. E aí, faz o mesmo negócio do piso do cone. Então, essa forma aqui que o Cauê usou pra quebrar o cara, mano. Principalmente no início do endgame. Com tanta gente em volta dele. Cara, isso aqui é maluquice. E ele teve muita sorte que esses tiros de AK não pegaram nele. Hum, e o cara agora tá atacando ele. Cruz, credo. Nossa. Nossa senhora, que pesadelo. Beleza, a bruxa surfista não fez nada. Tá tranquilo. Ô, esse cara tá chatinho, viu? Vamos ver quem era. Patati. Esse cara tava chato. Não sei nem se é o Patati pro player, né, que a gente conhece há muito tempo. Talvez fosse um cara aleatório com o nick dele. Tá, oitava zona voltou pra onde tava todo mundo. Todo mundo teve que vir dessa região e a oitava voltou pra ela. Por enquanto, o Cauê só tá sendo muito paciente, esperando a zona abrir. Vou imaginar que em breve ele vai usar essa bazuca e vai sair voando pra frente. Pegou a visão. Bazucadinha. E editou pela esquerda. Muito interessante isso. Ao invés de editar pra frente, onde todo mundo ia ver ele. Ele editou pela esquerda e rapidamente fechou uma base de pedra. Uma boa rotação curta. Jogo bem simples, né, cara? Primeira moving lá pro outro lado. Tá todo mundo na backside. O que mais se salva aqui é o No Mercy. No Mercy tá tendo a primeira entrada da primeira moving. Sorte a dele. E o Cauê, como tá full na backside, nem atrasou, mano. Foi direto. Direto na madeirinha rotando. Fez uma base intermediária, porque as cargas de bazuca não duram quase nada, né? Você consegue dar uns três pulinhos e aí já acaba. Então ele fez uma primeira base intermediária. As zonas da taça se mexendo e ele pulou lá pra frente. Vamos ver quanto que dura isso daí, ó. Um, dois, três pulinhos e acabou. Ele foi andando mesmo sem o efeito. Foi andando mesmo sem o efeito. Fez mais uma base intermediária de madeira. Tá pegando um pouco de visão. Daqui a pouco ele vai ter que ir de novo. Vamos ver, ó. Usou a bazuca. E... Saiu atrasado. Não vai nem dar pra dar dois pulos. Hum. Pegou tirinha. Ele usou a bazuca de novo. Hum. Na carga não pegou. Agora pegou. Foi. Saltou um. Saltou dois pela esquerda. Ótimo. Chegou muito bem. Foi uma rotação muito paciente, mas os mats estão acabando. 56 peças apenas. Ele até que tá distribuindo muito bem o uso, né? Tá com 150 de madeira, 150 de pedra e 260 de metal. Ai, a zona continua puxando o max. Que que é isso? Que jogo é esse, véi? Ai, o cara tá ali zerando pela direita. Ele tá um pouco a rampa. Pegou o loot do maluquinho. Nossa, ele tava full. Ele tava stack. Que que é isso? Que é isso? O cara abençoou o jogo dele. O cara abençoou muito o jogo dele. E ele nem quis pegar o grappler. Ele deixou o grappler pra trás. Cê é louco, Jão. Se não tivesse essa eliminação ali, tá maluco. Ele não ganhava essa partida nunca. Se não tivesse aquele loot ali, mano. Tá maluco. Agora vamos ver como é que ele vai fazer pra finalizar a partida, né? Porque ter loot não ganha a partida. Ele tem que saber usar. Vamos ver, ó. Usou a bazuquinha. Pegou pra editar pela rampa. Ótimo. Boa rotação sempre tampando pro high. Ai, continua puxando. Que isso? Que zona difícil, cara. Tá puxando sempre distante. O tempo inteiro. Opa, esse era o cara do high. Não era? Só pra dar medo. Bem paciente aqui dentro do cone. Não quer nem pegar nenhuma edição. Saiu. Botando rampa. Tampou. Foi pela direita. Fechou. Cara, ele é muito paciente, velho. Ele vai de passinho em passinho. Fez o peace. Botou o cone. Apinou. Ai. Quebrou o shield. Beleza. Cuidado. Muito paciente. Mais um bloquinho. Agora, ó. 37 peças de metal e duas de madeira. Ele tá muito olhando o high. O high tá olhando de volta. Deu um stequinho nele. Não quebrou o shield ainda. Vamos ver se daqui a pouco ele não usa uma bazuca pra frente. Usou a bazuca. Ele estou pela direita. Pulou lá pra frente e... Fechou na frente. Os ânimos devem estar a flor da pele. Ele está com 25 peças de metal. Usou mais uma bazuquinha pra descer pro low. Hum, 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 hum. Que situação apertada. Ele tá no low numa base que tá metade dentro da terra. Tarpando full low lá pra frente. E aqui eu vou falar que ele pegou uma posição muito privilegiada. Porque quem tá no low assim, acaba tendo uma entrada muito mais fácil. Porque não tem que ficar buildando o piso, né? Você só tampa em cima e tampa dos lados. Mas o problema é que ele tá zero em match. E aqui ele vai pegar a primeira eliminação dele. Pegou a primeira eliminação. Roubou o kit do cara. Já vai começar a usar o kit mesmo antes de sair da base. Dropou a R dele pra pegar o Grappler. Isso foi inteligente. Foi inteligente. E ele tá usando o Magic Kitzinho. São mais 4 cargas que ele tem. Mas a zona ainda tá fechando. A zona ainda tá fechando e tem gente dentro da zona. Ele entrou com cerca de 20 segundos faltando pra última zona. Ou seja, ele pode tankar 2 Magic Kits a menos do que o último cara. Só que o último cara que tava na safe acabou de morrer. E agora é ele contra o outro cara que tá na tempestade também. Só que esse outro jogador tinha menos kit do que ele. Por mais que ele tenha ficado dentro da safe por mais tempo. O Cauê tinha mais cura. E ele ainda tem a bazuca. Que assim que ele terminar esse kit, ele vai pegar a bazuca. Opa, tem mais um kit. Ui, pegou de tudo. Ai. Mas imagina como deve ter fechado. Última partida. Novamente caindo aqui na torre. Da torre ele veio pra casinha. E da casinha pra ponte. Então a rota tá literalmente igual. Aí muda aqui, né? Porque na partida passada tinha um cara nessa casinha. E dessa vez não tem. Aqui é um lugar maneiro porque você pode farmar metal dentro da terra, né? E aí você tem cobertura pra farmar o seu metal. Fico me perguntando se era o Cauê o jogador que eu tinha encontrado na minha última partida de finals. Vocês lembram que tinha um cara que tava farmando ali dentro, que nem ele tava? Não cheguei a ver no replay. Bom, mas é interessante porque apesar dele ter dois kits, ele tá preferindo continuar com 150 de vida. E aqui ele tá só criando muita distância. Criou muita distância e voltou pra dentro da terra. Voltou e puxou pro box fight. Falou, quer vir? Vai ter que vir no meu terreno. Já usou o big shield. E esse jogador aqui que é o Zezinho, quis amedrontar ele, mano. Enfiou o Cauê dentro da terra. E aqui ele finalmente sai. Porque o Zezinho saiu de rios. Cara, o Cauê joga de uma forma muito segura, né, mano? Boogie Woogie no carro. Mano, será que isso funciona? Vai funcionar. Funcionou. Oh my gosh! Já meteu outra. Pra estender a duração da boogie. Quebrou o shield. Já deu vários tecos. O cara tá com uns vidas. Mano, sério. Por que que tem bug em campeonato, mano? Por que que tem bug em campeonato? Não faz sentido. Vamos combinar, né, rapaziada? Fortnite Remix teve um dos piores metas competitivos que o Fortnite já teve. Mini Gun Mítica. Tommy Gun Mítica. Bug Bomb. Sniper. Bom, mesmo assim, o Cauê foi muito inteligente. Ele viu que tinha bug e bug, o cara tava dentro do carro, tacou-lhe a bug no carro. É isso. Mas a estratégia dele tá sendo muito diferente nessa partida. Porque na outra, ele tinha só centralizado o safe e esperado. Nessa, ele fez o contrário. Ele tá vindo pra borda de Boston Choroso. E tá upando a shotgun dele pra Spies. E a R dele pra Scar também. Ele ficou zerado de match. E vai ficar aqui farmando um pouquinho na madeireira. Na madeireira é mais rápido você farmar, porque tem todos esses paletes, né? Além do mais, se ele entrar ali na madeireira, eu acho que ele consegue farmar metal de boa. Mas não vai fazer isso, não. Só saiu. Ah, ele vai em pântano. Não, o pântano Gloop tá dentro também. E o Nitos tá lá. O que ele tá indo fazer em pântano Gloop, mano? Será que ele só veio pegar o carro? Deve ter sido isso. Bom, mas ele não quis ficar nenhum tempo dentro da tempestade. Só saiu direto. Ah, é porque o cara tinha match extras. Aí eu fui burro. Eu não lembrei que o cara tinha match extras. Então ele conseguiu pegar esses pais de graça, né? O cara já tinha tudo. A única coisa que ele não tinha full era pedra. Mas isso daí ele farmou muito rápido. Tendo full metal já tá, ó. Imagina. Imagina se depois de fazer todo esse trabalho ele toma uma sniper HS e volta pro lobby. Ai, ai, ai. Ô, metinha. Cara, a terceira zona não tá fácil pra ele, não. A terceira zona tá puxando pra fazenda frenética. E já tá cheio de jogador pincelado pelo mapa. No momento são 59 vivos. Ele vai ter que fazer um chão aí até chegar no centro. Isso se ele chegar no centro, né? Mas por enquanto ele tá tendo que enfrentar um jogador na borda da tempestade. Isso não é nada favorável. Deu um tequinho e saiu. Tem alguns jogadores muito loucos que quando você faz uma play dessas, você dá tipo um tiro nele e vocês estão fora da safe, o cara começa a te ruxar igual um doido. Olha lá, o Cauê teve sangue frio aqui porque se o cara fosse doidão, mano. Nossa, ele saia ruxando igual um maluco. Ai, que chato. Nossa, aqui é o berro. Aqui é o berro, mano. O cara lá longe tá agando, velho. Pra quê, velho? Aqui é surge. Uh! Mano, enquanto a última partida tava super tranquilinha, essa partida tá full tensa. Sorte, cara. Quarta zona apareceu bem na bordinha aqui pra ele. Aqui ele só ficou. Vendo pelo mapa, a gente percebe que o cara que tava em cima da montanha só saiu, né? O Phase Oscar PS4. O Phase Oscar PS4 saiu da montanha. Isso daqui é uma ótima região pro Cauê tomar. Mas por enquanto, ele tá só esperando. Acaba sendo bom fazer essas plays assim, de só ficar parado numa box, porque por ser um meta sem muita cura, ele só tem isso daí e ele vai praticamente ter que jogar o endgame inteiro só com isso daqui. Isso se ele conseguir chegar no endgame com isso daqui no inventário ainda, né? Existe uma grande chance dele ter que usar tudo isso daqui antes da oitava zona. Então se ele andar um pouquinho e de repente ele toma um teco de 30, já vai ter que usar um big e aí ele fica com dois big no inventário, nem vale a pena. Melhor ele ficar esperando uma base mesmo. Mas agora que ele viu que tava tudo suave, aparentemente tudo suave, né? Ele saiu relutantemente da base dele em direção à casa. Ele ainda não sabe se tem um cara em cima da montanha, né? Parece ter, mas não tinha. Novamente, fecha numa base e espera. Gente, esse é o jeito correto de você jogar a final da Solo Cash Cup, tá? Esse é o jeito correto. O jeito errado é você sair rushando tentando matar todo mundo. Mas o jeito errado é o jeito mais divertido de jogar. E acontece que eu simplesmente não suporto ficar parado numa base esperando a zona fechar. Mano, é muito chato! É muito chato, não dá, véi. Beleza. Quinta zona, fechou pro meio. Fechou lá pra canil do Snoop. E o Cauê vai ter um chãozinho aqui pra percorrer. Tem um cara dentro da casa que ele vai esperar sair primeiro. Depois ele vai atrás. Esperou sair, ele nem quis tagar. Nossa, é louco. Ai, Cauê, você é muito bonzinho. Cauê, você é muito bom. Você é um anjo. Nunca que eu não ia atirar naquele cara. Nunca. Nossa, eu ia ver ele andando igual um batatinho. Nossa, eu ia de talcone sair laserando ele, véi. Não tem como, cara. É muito de graça pra não laserar o cara. Mas é pra não farmar a carma, né? Eu entendo. O cara pensou assim, mano. Ele não quer fazer nada comigo. Eu não quero fazer nada com ele. Deixa ele ir. É um cara do bem. É um cara do bem. Ai, meu Deus, tem um cara naquele cone. Merda, mano. O cara tava campeirando a rampa de madeira. Sociopata total. O cara foi de bonzinho pra sociopata total. Meu Deus do céu. Snoop Chalqualvox é o nome do cria. E ele tá com a Scar mítica. O cara não quer nem saber de nada. O cara não quer saber de nada. Ele tá jogando da forma divertida ao invés de jogar da forma correta. Ó, sexta zona voltou pra eles. Que maravilha. Não precisava nem ter descido full. Se tivesse esperado na borda, ele tava no high ground aqui. E aqui, novamente, volta pra aquela situação da cura que eu tinha falado mais cedo. Ele rotou uma rotação curtíssima e já teve que usar um Big Shield. Então agora ele só tem dois. Isso que ele ainda não tá nem conduzindo de vida. Os jogadores vêm se aglomerando nessa parte do mapa onde ele tá. Porque como tem essa faixa de água aqui, entre essa ilhota do canil do Snoop e o terreno que tá dentro da safe, o pessoal prefere pegar essa ponta do que pegar a ilha do canil do Snoop. Já que a maior parte dos jogadores estavam pra cá, né? Eles acabam vindo e ficando todo mundo aqui. Ai, que situação apertada, cara. Que situação claustrofóbica. Eu não consigo explicar pra vocês a vontade que dá quando você tá num lobby assim, tem um bando de gente em volta. De você só sair pulando a base de alguém e f***e. Olha aí, ó. Ó, ó. A vontade que dá, tá vendo? A vontade que dá é essa. É a vontade que dá é essa. Olha o refresh. Que lindo. Que refresh maravilhoso. E o cara tinha grappler ainda. Nossa senhora. Que delícia. Ó, aqui eu vou falar pra vocês o que ele tem que fazer. Ele vai segurar esse suco e ele vai bater o suco antes de sair pra próxima zona. Ou ele larga o mim. Aqui eu acho que ele tem que bater o suco e pegar o mini de volta. Na hora que ele for rotar, né? Porque ele vai rotar com o suco curando. E aí ele vai ter, tipo assim, a chance de tomar um dano e ainda recuperar a vida, tá ligado? Vai nem fazer isso. Ele tarpou com os métricos que o cara tinha até a zona. E tem mais ainda. Será que ele vai fazer o tarp... Nossa, vai ter que subir montanha. Nem vale a pena. Será que ele faz aquilo de usar o suco e pegar o mini? Vamos ver. Continuou tarpando um pouquinho até. Tá, agora acabou o metal extra. E aqui, será que ele usa? Será que ele usa? Ou será que ele vai usar o big pra depois pegar os minis extras? Hum, ele tá num dilema, mano. Ele não sabe o que fazer. Aqui ele tá em hesitação. Estado de hesitação, isso não é bom pra tomada de decisão. Ele tem que tomar uma decisão mais rápido, cara. Tem que se decidir logo. É, não vai bater nenhuma cura mesmo? Vai deixar o mini lá pra trás? Ele deixou o mini. Isso é louco. Ele vai rotar sem bater cura. Ai, meu Deus. Rotou sem bater cura e fechou. É, ele fez a escolha dele, mano. Ele escolheu levar os dois bigs. Ai, ó o problema. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Quando acontece comigo, eu fico pra caramba. Quando acontece com os outros, é engraçado demais. Mas aqui a gente entende, né, rapaziada? Por que ele devia ter usado o suco gloop e levado o mini, ó. Ele tomou o dano pra shot, que ainda não conseguiu conectar e tomou dano de queda. E desceu full low. Cara, aconteceu tudo errado. Aconteceu tudo errado, cara. E aqui ele podia estar com o stack inteiro de mini e com 200 de vida. Complicado, mano. Mas ele foi sangue frio. Porque depois que ele caiu, ele fechou uma base e ele pensou. Tá, deixa eu usar esse suco gloop quando eu for rotar. Porque aí se ele tomar mais algum dano, ele ainda pode recuperar com o suco gloop, tá ligado? Ele foi sagaz aqui. Usou o suco gloop. Vai esperar um pouquinho se curar. O suco gloop vai acabar, hein? Rotou. Ah, ele vai voltar. Ele foi esperto. Ele pensou assim, mano. Deixa eu dar uma passadinha ali no meu loot, tá ligado? Pegar aqueles mini de volta. Ele foi muito esperto. Porque ele pegou pela zona intermediária, tá ligado? A zona intermediária passou pela base dele. Pô, aqui ele foi além, mano. Aqui ele foi... E ainda pegou uma rotação free pela dead zone, olha só. Ele juntou o útil ao agradável. Maravilhoso. Ele conseguiu não apenas remediar a situação, como fazer de uma situação ruim uma outra situação boa. Agora, novamente, primeira zona móvel está puxando para longe de todo mundo, botando todo mundo na backside. Ele está até com uma posição bem privilegiada, porque ele está na esquerda. E como a zona está puxando um pouquinho para a esquerda, né? Ele vai ter mais vantagem. Ó, o pessoal da direita está tendo dificuldade de rotação. Conectou um. Conectou de novo. Mais uma vez. Fechou no mid de pedra. Ótima rotação. Quebrou. Hum, o cara está segurando o shotgun. Ele segurou o dedo bem ali. Eu não sei se eu teria segurado, não. Acho que eu teria quebrado o cone. Mais uma rotate e está dentro. Ele está dentro, mas ele está, tipo assim, muito grudado na linha. A tempestade vai fechar na base dele. E se a zona puxar para nordeste, ele vai ser o primeiro a sair. Aí, ó. Exatamente isso. Exatamente isso. Quebrou o shield. Dá para matar. O cara está bem em cima. Matou. Aqui matou. Não, não roubou. Ai, não roubou de novo. Meu Deus. Ele está com o prédio. Oh! O cara morreu porque ele não colocou uma parede. Se ele tivesse colocado uma parede, a escalada do Cauê tinha cancelado. E ele não tinha morrido. Beleza. Usou o suco. Pegou o kit. Botou para frente. De grappler. Mid ground. De metal. Ótimo. Ótimo, ótimo. O metalzinho dele está acabando. A pedra já acabou. Colocou o cone na box para não tomar play. E aqui ele aguarda para ver onde está puxando a próxima. Continua indo. E ele teve que sair na hora. Saiu na hora. Foi para a dead zone. Fechou de metal de novo. No low para poder economizar o piso, né? Não ter que ficar buildando piso. E também é que no low ele acaba conseguindo oportunidade de refresh de cara que está 0 max. Então, às vezes o cara está 0 max andando pelo low. Ele deve estar 1 tiro. Aí dá 1 tiro. Pega o material do sifão que é 150, né? É uma quantidade bem bacana. 15 peças. Agora está só na madeira. Só na madeira ele está tomando play. Está tomando play. Conseguiu sair aos trancos e barrancos. Ele consegue mais uma posição no midground. 20 peças apenas usando os últimos 2 big shields dele. E agora só vai sobrar os kits. Os kits. O grappler. E um sonho. Você viu o cara dropando a base? Você viu o cara dropando a minigun em cima? Uhul. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oh, editou. Pinou. Matou. Muito refresh. Muito refresh. Mas não tinha mats, né, cara? O que os caras não tinham era mats. E ele não pode entrar na tempestade ainda. Está muito longe de fechar. Um minuto inteiro ainda. Subiu no high. Nossa. Subida de high boa. É o grappler. Que bagulho bizarro. O grappler permite os jogadores fazerem umas plays assim que jamais seriam possíveis em metas anteriores, cara. Oh, oh. Cara de minigun no low. Subindo de grappler ainda. Não, não subiu. O cara de minigun quisesse ganhar a partida e tinha que subir no high agora, mano. 1v1, 1v1, rapaziada. Um deles já está na tempestade há mó tempão. Esse aí não tem como ganhar, tá ligado? Realmente não dá pra ganhar se você entra tão cedo assim. E o Cauê vai ter que usar o grappler lá pra trás de novo. Usa o grappler pra trás, meu Deus. Ele é louco. Usou. Agora é o famoso Hilloth. Famoso Hilloth. Ganhou. Ganhou cedo até. Nem teve Hilloth direito. Caramba, mano. O Cauê é um jogador muito paciente. Ele espera ter a hora certa todas as vezes. O cara não afoba, viado. É o inafobável. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.